Senhoras e senhores, boa noite. Convido a todos para se colocarem de pé para fazermos a oração universal. Pai nosso que estai do céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livais do mal. Amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Senhora secretária, queria por gentileza fazer a chamada nominal dos vereadores. Senhor presidente, é só para avisar que o vereador Juliano, ele ligou avisando que ele teve um imprevisto com o veículo dele, ele está ali no plano alto e já está chegando, só para poder justificar a falta dele. Mas ele vai chegar em instantes. Então, o quê? Adair Lopes de Souza. Presente. Adilson Pacheco Mariotti. Presente. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Antônio Lais Barbosa. Presente. Aparecido Henrique Ferreira. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga. Presente. Giovanni Máximo Silva. Justificado. Senhor presidente, eu, vereador, pastor Giovanni Máximo Silva, venho respeitosamente justificar minha ausência na sexta reunião ordinária desta casa, no dia 17 de 3 de 2015, por motivos pessoais e de força maior. Preciso ausentar-me em razão da minha ausência da referida reunião. Solicito ainda a retirada do projeto de lei 067, barra 2014, de minha autoria, da pauta da sexta reunião ordinária. Certo de poder contar com vossa costumeira atenção, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Giovanni Máximo Silva. Idalino Rodrigues da Silva. Presente. Juliano Marques de Lacerda, justificado. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Senhor presidente, feito a chamada nominal, a coro regimental. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, havendo coro regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, do ano de 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da quinta reunião ordinária de 2015. Boa noite a todos. Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, do ano de 2015. Às dezenove horas do dia 10 do mês de março do ano de 2015, tendo como local a sala de sessões José Batista de Freitas, realizou-se a quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que após saudar os presentes, solicitou ao secretário que fizesse a chamada nominal. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava das seguintes matérias. Ata da quarta reunião ordinária. O uso da tribuna pelo senhor Admilson Silva Emiliano e pelo senhor Gustavo Faria do Amaral. Matérias do Executivo Municipal. Oficio 102-2015, que encaminha projeto de lei 024-2015, que altera a lei municipal número 2219-2013, plano plurianual 2014-2017 de Nova Serrana e da outras providências. Matéria do Legislativo Municipal. Projeto de lei 025-2015, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Protetora dos Animais de Nova Serrana, Minas Gerais, SOS Animais Nova Serrana e da outras providências. De autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Projeto de lei 026-2015, que dispõe sobre a denominação de ruas no âmbito do município de Nova Serrana, Minas Gerais e da outras providências. De autoria dos vereadores Giovanni Máximo Silva e Idalino Rodrigues da Silva. Projeto de lei 027-2015, que dispõe sobre a denominação da praça abaixo da Praça da Bíblia, como Praça Chefe Rose. de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Indicação 412-2015, que indica adaptações nas casas de pessoa que possuem deficiência física. De autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Indicação 413-2015, que indica reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Alves de Brito Leite, no bairro Itapuã. De autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 414-2015, que indica alteração de nome da atual rua São José para a rua Jesus Martins, de autoria do vereador Antônio Lais Barbosa. Moção de congratulação 002-2015, ao senhor José Matias dos Santos, de autoria do vereador Antônio Lais Barbosa. Moção de congratulação 003-2015, ao senhor Acom, Associação do Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Matérias para leitura. Apareceres sobre o veto à proposição de lei 064-2014 e sobre os projetos de lei para votação nesta pauta. Matérias para votação. Veto à proposição de lei 064-2014, que dispõe sobre o direito reservado à apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais que ocorrerem no município de Nova Serrana, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Emendas ao projeto de lei 010-2015. Projeto de lei 010-2015, que autoriza concessão de subvenção e da outras providências. Projeto de lei 022-2015, que fixa o vencimento inicial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 023-2015, que autoriza o município de Nova Serrana a parcelar valores devidos por permissionais de transporte individual de passageiros nas modalidades de táxi, mototáxi e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 089-2014, que dispõe sobre a denominação de rua localizada no prolongamento do bairro Itapuã, no município de Nova Serrana, Minas Gerais, de autoria do vereador Cláudio Kennedy Silva. Projeto de lei 094-2014, que dispõe sobre a inclusão de conteúdos de noções básicas de direito do consumidor, educação financeira, consumo e consumismo na grade curricular da rede pública do município e da outras providências, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Projeto de lei 095-2014, que dispõe sobre a denominação de ruas no âmbito do município de Nova Serrana, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Emendas ao projeto de lei 020-2015. Projeto de lei 020-2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal, fixa os vencimentos e estabelece diretriz aos servidores da Câmara Municipal de Nova Serrana e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei 021-2015, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais, em conformidade com o artigo 72, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, de autoria da mesa diretora. Feita a leitura da ata da quarta reunião ordinária, foi colocada em votação, sendo aprovada pelos vereadores, conforme dispõe o artigo 73 do Regimento Interno. Foi feita a chamada do primeiro orador inscrito para uso da tribuna, o senhor Admilson Silva Emiliano, registrando sua presença e sendo lhe concedida a palavra, após saudar os presentes do senhor Admilson Silva Emiliano, teceu o comentário sobre o Lar Vicentino Padre Lauro, feita a chamada do segundo orador inscrito para uso da tribuna, o senhor Gustavo Faria do Amaral. Foi registrada a sua presença e lhe concedida a palavra. Após saudar os presentes, o senhor Gustavo Faria do Amaral teceu o comentário sobre o Dia Internacional do Consumidor e sobre os trabalhos realizados pelo PROCON Nova Serrana, conforme inciso 1 do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Lais Barbosa, Antônio Donizete Ferreira, Cláudio Kennedy Silva, Osmar Fernandes dos Santos, Adilson Pacheco Mariotti, Aparecido Henrique Ferreira, Idalino Rodrigues da Silva, Giovanni Máximo Silva e Adair Lopes de Souza. Foi feita a leitura das matérias em pauta. Apresentadas as indicações 412, 413 e 414, barra 2015, e as moções de congratulação 002 e 003, barra 2015, as mesmas foram colocadas em votação simbólica, nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas. O senhor presidente solicitou leitura dos pareceres sobre o veto à proposição de lei 064, barra 2014. Após o debate, o veto à proposição de lei 064, barra 2014, foi colocado em votação em escrutínio secreto, nos termos regimentais, sendo rejeitado com 10 votos não e 2 votos sim. Confirmada a votação, o senhor presidente declarou que o veto à proposição de lei 064, barra 2014, foi rejeitado. O senhor presidente solicitou a leitura dos pareceres e das emendas sobre o projeto de lei 010, barra 2015. Após o respectivo debate, as emendas ao projeto de lei 010, barra 2015, foram colocadas em votação separadamente. As emendas 01 e 02 foram rejeitadas, obtendo cada qual 7 votos contrários e 6 votos favoráveis. A emenda 03 foi aprovada, obtendo 7 votos favoráveis e 5 votos contrários. Após discussão, o projeto de lei 010, barra 2015, foi aprovado por 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 022, barra 2015, conforme deliberação do plenário, foi aberta a discussão. Colocada em votação, o projeto de lei 022, barra 2015, foi aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Após intervalo regimental, e havendo dispensa da leitura dos pareceres, conforme deliberação do plenário, foi aberta a palavra, a discussão sobre o projeto de lei 023, barra 2015, colocada em votação, o projeto de lei 023, barra 2015, foi aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 089, barra 2014, conforme deliberação do plenário, foi aberta a discussão. Colocada em votação, o projeto de lei 089, barra 2014, foi aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 094, barra 2014, conforme deliberação do plenário, foi aberta a discussão. Colocada em votação, o projeto de lei 094, barra 2014, foi aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 095-2014, conforme deliberação do plenário, foi aberta a discussão. Colocada em votação, o projeto de lei 095-2014 foi aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 020-2015, conforme deliberação do plenário, foi feita a leitura das emendas seguida de discussão e respectiva votação. A emenda 01 foi rejeitada por 5 votos favoráveis, 6 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 02 foi rejeitada por 4 votos favoráveis, 6 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 03 foi aprovada por 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. A emenda 04 foi aprovada por 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 05 foi rejeitada por 6 votos favoráveis, 5 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 06 foi aprovada por 11 votos favoráveis e 1 abstenção. A emenda 07 foi aprovada por 9 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 08 foi aprovada por 9 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 09 foi aprovada por 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. A emenda 10 foi aprovada por 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. A emenda 11 foi aprovada por 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. A emenda 12 foi aprovada por 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. A emenda 13 foi aprovada por 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 14 foi aprovada por 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1 abstenção. A emenda 015 foi aprovada por 11 votos favoráveis e 1 abstenção. Após o debate sobre o projeto de lei 020-2015, este foi colocado em votação, sendo aprovado por 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Havendo dispensa da leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 021-2015, conforme deliberação do plenário, foi colocada em discussão. Colocado em votação, o projeto de lei 021-2015 foi aprovado por 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Não havendo outro assunto a ser tratado, encerrou-se a reunião, agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da quinta reunião ordinária. A mesma será assinada pelos vereadores. Senhor secretário, por favor, proceda a leitura das correspondências do Ministério da Educação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, Comunicado CM 007659-2015, Brasília, 24 de fevereiro de 2015. Ilustríssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, entidade e prefeitura municipal de Nova Serrana, programa, convênio, parcela, ordem bancária, data de emissão, com valor, cota 001-19-02-2015, R$ 396.290,58. Obrigado. Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para uso da palavra na tribuna. Senhora Sônia Maria de Jesus. Senhora Sônia Maria de Jesus. Boa noite ao presidente da Câmara, aos vereadores aqui presentes, ao público presente e aos internautas. Eu estou presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Serrana. Meu nome é Sônia Maria de Jesus. Estou aqui para dar um parecer do sindicato em relação ao plano de carreira geral dos servidores municipais de Nova Serrana. Há um tempo atrás, eu usei essa tribuna pedindo a colaboração de todos os vereadores em relação ao plano de carreira geral dos servidores municipais. Por quê? A nossa tabela vencimental está defasada demais. Então, vem um reajuste salarial. A gente nem sente, devido à tabela vencimental, está defasada. Aí, vem trabalhando com o Executivo um bom tempo para que isso aconteça. E foi, dia 11 de novembro de 2014, foi protocolado nessa casa o plano de carreira do município e geral e reestruturação, não, foi implantado, não. Foi reestruturado o plano de carreira, o estatuto e fazendo a implantação do plano de carreira da administração e da saúde. Porém, desde o dia 11 de novembro, a gente está aguardando que entrasse o plano de carreira para a gente poder sentar e discutir. Aí o promotor, o Ministério Público, nos chamou e colocou nas nossas mãos para que isso acontecesse. Esperamos uma semana, não fomos oficializados. Aí o que a Sônia com a diretoria do Cisnova fez? Agendamos com o procurador da Câmara, a senhora advogada Juliana. Agendamos com ela uma reunião para que a gente sentasse junto com a comissão que foi formada em assembleia no sindicato e com os vereadores e o presidente da Câmara, para que a gente conversasse sobre esse plano de carreira e visse alguns pontos que o Cisnova e a comissão não estava de acordo. Porém, nessas reuniões, compareceu o senhor Laércio, substituindo o Luiz da farmácia, porque diz que ele estava trabalhando no dia. Aí depois ele teve que sair nessa reunião aqui na Câmara, veio a senhora Terezinha, ficou conosco quase três horas exaustiva, trabalhando. E juntamente nessas comissões estavam vários vereadores. Osmar, Dete do Catoco, Chiquinho, Laércio, Cláudio Kennedy, Adilson. O senhor, o assessor do Edinho, não sei o nome dele, mas ele estava presente, porque ele falou que o Edinho tinha ido em uma reunião na assembleia. O senhor Henrique da Garrefe também teve esse presente, procurador e advogado-assessora e mais alguns funcionários da casa. Então, sinal que a gente convidou todo mundo para participar, todos os vereadores e presidentes da casa para participar dessa reunião. E junto conosco estava a comissão que foi eleita em assembleia. Bom, isso eu estou deixando bem claro, porque eu ouvi falar que o sindicato não tinha convidado os vereadores. Portanto, vocês estão vendo que não é verdade. Nós convidamos. Participou quem quis. Outra coisa. Nós vamos falar aqui sobre vários vereadores que têm ajudado o CISNOVA. Quando eu falo CISNOVA, é o sindicato de servidores. Engajado nessas lutas. Está o vereador Adilson. O Adair de Impacto tem trabalhado muito para nos ajudar. Principalmente com aquela... Ele e o senhor Henrique, a gripe... Como é que chama? O projeto da lei da gripe do H1N1. Foi aprovado, foi quebrado o veto. Porém, quando os servidores foram lá para poder tomar, aí não deram a vacina aos servidores. Aí procurei saber com o secretário de saúde. O secretário de saúde nos enviou o ofício. Falando que não estava na lei orçamentária. Não tinha dinheiro para isso. Isso em 2014. Creio que em 2015 deve estar na lei orçamentária. Para os servidores. Aí, nessas reuniões, o que eu pedi à tribuna hoje foi para poder esclarecer para todos, principalmente os internautas, e todos os aqui presentes, é que as mudanças que a gente está pedindo nos planos de carreira, não vai afetar o impacto financeiro. Porque se falar que vai afetar o impacto financeiro, que a folha vai crescer, a folha de pagamento do município vai crescer, é mentira. É mentira. Porque a gente fez de acordo que isso não aconteça. Nós queremos o que é de melhor para o servidor. E eu creio que aqui tem muitos vereadores que querem o que é de melhor para o servidor. Desde que... Eu concordo plenamente que não prejudique as coisas do executivo, mas também, para prejudicar os servidores, o sindicato está aqui, não é para deixar que isso aconteça. E já quero pedir, a Trinan aqui, que os servidores públicos municipais que estiverem ouvindo, eu fiquei sabendo verbalmente que vai ser entrado, vai ser votado o plano de carreira na próxima terça-feira. Eu pedi, junto com a diretoria, oficializei aqui nesta casa um ofício pedindo uma audiência pública com os servidores municipais e a sociedade que quer ingressar no serviço público municipal. Por quê? É uma responsabilidade muito grande para que o SIS Nova, só a diretoria do SIS Nova, venha assumir. e uma audiência pública, os servidores presentes aqui, eles vão saber o que está acontecendo. Até o momento, eu não fui oficializada de nada. Estou aguardando. E a gente também, desde 2013, o SIS Nova tem vários ofícios protocolados na prefeitura, que a gente sabia que estava sendo elaborado a reestruturação do plano de carreira. Oficializamos ao nosso prefeito, o executivo, que tinha uma comissão formada e essa comissão tinha o dever e a coragem de sentar com eles para poder colaborar para fazer a reestruturação do plano de carreira. Mas, infelizmente, ele achou por bem que quem manda, o executivo é que tem que fazer, os servidores que se queiram sentar e ouvir e achar o que deve. Tipo assim, eu mando e você obedece. E não é assim que vai acontecer. Não é assim que vai acontecer. Porque existe um sindicato que representa a categoria. Se for preciso, se for preciso, nós vamos encher essa casa. Por quê? Se tivesse fazendo alguma coisa para prejudicar o município, eu concordaria, eu creio que todos os vereadores iam concordar em não votar. Mas não vai acontecer isso. Não vai ter impacto financeiro. Entendeu? Não vai ter, por exemplo, aí toda vez que você chega para pedir um aumento para os servidores, porque a folha está cheia. A folha está cheia, vai ter impacto financeiro, porque é isso, que é aquilo. Graças a Deus, o CISNOVA tem um jurídico muito bom. Muito bom. porque os servidores que são filiados ao CISNOVA pagam por isso. Então, o que a gente pede? Estou aqui nesta noite para pedir o quê? Que os vereadores aqui presentes, os novos vereadores, olhem para a categoria com amor, com dedicação. porque nós temos servidores, como eu já falei aqui, que estão ganhando R$ 698,00. Aquele que varra a porta da sua casa, ele ganha isso. O agente de saúde agora vai aumentar, porque a Dilma sancionou a lei com um salário maior um pouquinho, mas ele também ganha R$ 698,00. Então, e com esse plano de carreira, vai mudar para melhor. não sou contra, não, vai mudar para melhor. Mas, tem algumas mudanças que devem ser feitas. Mudança na redação do plano. Porque hoje o jurídico do executivo entende de um jeito, mas como eu estou presidente do sindicato, o nosso prefeito Joel Martins também está. Amanhã ele pode não estar. e eu também posso não estar. E o jurídico do CIS 9, o jurídico do executivo também pode não estar. E a hora que entrar outro jurídico, ele vai interpretar diferente as leis. Então, nós iremos deixar o quê? Claro. Claro, a leitura clara, para que todos que chegarem e olharem, ele vai entender o que está escrito ali na redação. Principalmente em relação ao quinquênio. principalmente ao quinquênio dos servidores municipais. porque a redação dele não está clara. Então, é onde a gente quer que seja uma redação clara, onde qualquer um, até um leigo que sabe ler mais ou menos, chega e lê e entende. Porque ela fala que até 2013 a gente vai ter o quinquênio. Mas ela não fala se a gente vai continuar tendo. e isso é importante para nós porque é direito adquirido. Entendeu? O que a gente pede mais? Então, eu queria deixar bem claro aqui, é isso, que principalmente todos os vereadores foram convocados para nos dar um suporte maior. Entendeu? Nessas comissões. Infelizmente, a gente não participou da elaboração porque o nosso executivo não nos convidou. Apesar que ele mandou, ele mandou o ofício falando que ia convidar. Mas, infelizmente, ele não convidou e, infelizmente, não tem como a gente participar se ele não convida. Mas você pode ter certeza, a comissão estudou o plano, os planos, desde antes de enviar para essa casa, nós já estávamos estudando algumas coisas do anterior que poderia estar afetando. Então, existe uma comissão afiada. Várias reuniões foram feitas no sindicato, em assembleias, aqui nessa câmara, em assembleia, para poder haver mudanças. E nós queremos mudança para melhor, porque nós queremos colaborar, nós queremos ver servidores valentes, trabalhando com gosto, com alegria, e uma qualidade de vida melhor para cada um deles. Então, na próxima terça-feira, se realmente for votado, porque eu não sei, porque não foi oficializado também, e não deu entrada nessa casa, então a gente não sabe. Se for votado mesmo, o que eu peço? Todos os servidores aqui na casa, e a colaboração de todos os vereadores. Porque os vereadores estão aqui é para legislar. Se a comissão de finanças também participou dessa reunião, e creio que a gente conseguiu passar para eles que não vai haver impacto financeiro. Porque se fosse haver impacto financeiro, seria melhor esclarecido. Muito obrigada. Sônia, muito obrigado pela sua presença. Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do segundo orador inscrito para uso da palavra na tribuna. Senhor Joaquim Geraldo. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, autoridades, senhoras e senhores, sinto-me nesse momento muito em casa, não por ter participado da edificação dessa casa, desse prédio, que é essa casa, mas por ter sido privilegiado em tempos anteriores, eu tive a... fui lisonjeado em receber um título de cidadão honorário, na qual tenho muito orgulho desse fato. Embora seja nascido na cidade de Bom Despacho, que faz parte do complexo grande Nova Serrana, mas eu me sinto aqui, me sinto realmente Nova Serranense, porque aqui é onde eu ganho minha vida, aqui eu criei meus filhos, e eu tenho muito orgulho de estar aqui. Meu nome é Joaquim Geraldo Campos, formado na Universidade Federal de Ouro Preto, sou engenheiro civil e geológico, estou secretário de obras e desenvolvimento urbano dessa maravilhosa cidade. Tenho utilizado minhas experiências de 30 anos de formado adquiridas em obras na Vale do Rio Doce e em outras demais obras em prol do conhecimento, adequação e aproveitamento de nossos recursos. O que o nosso prefeito tem pedido ao nosso departamento, desde o início do mandato, foram ele tem pedido para que a gente fizesse o seguinte de atenção, atenção, primeiro, olhar os anseios da população, as necessidades físicas para um crescimento sustentável, para o progresso sólido e crescente. E o terceiro é o zelo pelo dinheiro público. Desta forma, a administração, juntamente com o secretariado, vem atentando, acertando as contas antigas e executando as novas obras. Eu, é a primeira vez que eu estou vindo desde que estou secretário de obras e eu quero, da agora para frente, estar sempre que possível aqui. por causa que agora a gente precisa realmente, é muito importante essa união que eu acho que a Câmara tem um poder, o maior poder que existe e com vocês a gente vai fazer muita coisa, cada dia melhor. Eu queria colocar aqui primeiro das obras que nós já fizemos. Eu queria colocar essas obras que a gente começou desde o início, primeiro foi o complexo do bairro Freio Ambrósio, o Chiquinho, vários outros vereadores na frente de tudo aí, onde nós fizemos o campo de futebol, fizemos o salão da criança lá, que foi o Menino de Ouro, pista de Cooper, arquibancadas, jardinagem, academia ao ar livre e ainda temos um projeto para ser feito lá ainda que seria o fechamento e também a futura piscina, fazendo nenhum tipo de clube mesmo para atender aquele pessoal. Outra obra também que foi uma obra importante que a gente fez foi o prolongamento da pista de Cooper. Nós primeiros pensamos nesse canal, mudamos um pouco a parte de engenharia ali para que fizesse o mais ecologicamente possível. Então, fizemos um canal ecológico, fizemos a duplicação das conduções de água que a gente ia fazer as pontes e vimos que a viabilidade seria melhor se fosse através de tubos, duplicamos as redes e arrumamos os gramados, urbanizamos aquela região, asfaltamos e deixamos em condição de ser usado como está sendo usado hoje. Outra obra também de impacto foi a reforma da praça do Distrito de Gamas. A praça, nós fizemos um trabalho lá, fizemos uma ampliação, fizemos um repajazismo da praça e deixamos em condição também de boa utilização. Ou também foi o asfaltamento em várias vias urbanas, tanto do município quanto das ruas dos distritos. Fizemos, foi mais de 110 mil metros quadrados de asfalto em toda a região de Nova Serrana, onde a gente via a necessidade. Que uma das coisas que depois, até no final, aqui eu queria falar é sobre essas mudanças que nós vamos ter de fazer no aceite, no habite das obras. Que o grande problema hoje que nós estamos enfrentando, o que é? São obras que foram, que os empreendedores às vezes não terminaram adequadamente e passou-se governo, passa outro, acaba ficando no esquecimento e não voltam as cobranças. E depois o município tem que aceitar e abraçar e refazê-los. Então esse refazer custa muito e é muito complicado, realmente. Outra obra também que foi de suma importância foi a conclusão daquela ponte da Floriano Peixoto. Foi uma ponte que realmente é um elo de ligação naquela região dos bancos, ao centro da cidade. Então ficou muito adequado aquilo ali e realmente tem dado um bom fluxo aquilo ali. Nós fizemos também cinco postos policiais distribuídos em vários bairros da cidade, tentando diminuir o problema de... o grande problema que nós estamos tendo, que é o nosso bicho-papão, a segurança. Então, com isso a gente está tentando coibir a... vamos dizer assim, tentando fazer os postos com uma visão melhor, tudo, tanto é que lá no Romeu Duarte nós já estamos estudando para fazer no lugar mais alto, para fazer uma visão boa. Bom, depois, fizemos também o campo de futebol lá em Novaes, que foi terminado lá. A reforma no campo do Santa Luzia, do bairro de Santa Luzia. Fizemos a reforma e ampliação no CRAS, no bairro Planalto, que está terminando. Uma nova escola que já estava começada e concluímos no bairro São José, inclusive, levamos acesso também para a escola. Fizemos a reforma do Clube dos Trabalhadores, lá no SESI. Inclusive, agora nós estamos com um problema muito sério, que é o gasto excessivo de água, que a manutenção lá está ficando muito cara. A gente está vendo isso, achando uma maneira de reciclar a água e também o reaproveitamento da mesma. Fizemos um trabalho também de sinalização que o grande gargalo no centro da cidade é um problema que nós mostramos ao comércio que era que a pessoa estacionada muitas vezes na frente da loja de cada um, às vezes não é ela que vai ser o comprador, ela às vezes está atrapalhando a chegada de alguém, está atrapalhando a visão e o grande importante seria a gente melhorar esse fluxo. Fizemos algumas mudanças, ainda vamos fazer outras, estamos fazendo um estudo em cima disso aí e eu acho que já começou a mostrar alguma coisa, inclusive existem alguns projetos de a gente aumentar a praça, por exemplo, aquela praça central lá perto da biblioteca, é uma praça onde tem uma demanda muito grande, as pessoas adoram ficar ali, pessoas mais idosas, pessoas que estão no dia a dia ali correndo, dão uma parada, e está faltando lugares ali, a gente está estudando a maneira de ampliar aquela praça, de melhorar também o fluxo ali, que ali é perigoso o acidente, o problema de acessibilidade, estamos fazendo um trabalho grande em termos de acessibilidade, tentando achar que o grande problema é que já encontramos a cidade, a cidade já existe, problemas diversos, e que a gente tem de começar a pensar e mudar sem interferir o crescimento também. Então, é um problema, mas que a gente está tentando solucionar. Outra obra de impacto também é a obra do Jardim dos Lagos, que era uma obra, uma ponte, que é um elo muito importante e que aquilo já estava pedindo para que fosse feita, graças a Deus, na semana passada já inauguramos, com a presidência, junto com a gente lá, o Chiquinha, inclusive eu queria pedir, gente, que é muito importante os vereadores, a gente poder contar com vocês nessas horas, porque é muito importante a opinião de cada um, para poder melhorar. Nós, na Secretaria de Obras, queremos ouvir as opiniões, e para que a gente possa cada dia melhorar mais. Bom, e tem várias outras obras de menor vulto que a gente tem tentado fazer, nós terminamos e fizemos, e agora nós estamos executando outras obras que estão caminhando e queremos que vocês também participem disso aí e possam nos ajudar. por exemplo, a Policlínica da Mulher, que vai ser ao lado do Hospital São José, estamos fazendo uma obra bacana, uma coisa diferente para a mulher, então a gente quer realmente atender todos os segmentos, da melhor forma possível, então a gente quer opinião, quer ver o que a gente pode fazer. O Campo do Novo Horizonte já está em estado bem avançado, já estamos terminando, já estamos fazendo o o gradeamento, estamos fazendo a parte de drenagem lá no gramado, estamos com novas, quatro novas UBSs, quatro, são importantíssimas, que é uma lá no Capão, outra no Adalberto Amaral, outra ali perto, atrás do Correio, no Jardim de São Francisco, e a outra Nossa Senhora do Carmo. São quatro novas UBSs, que já estão, já com laje, já estão em fase de acabamento, que devemos entregar ao público muito rapidamente. Estamos começando agora também, estamos terminando a terraplenagem, inclusive estamos tendo problemas muito sérios, que é invasões, infelizmente, várias invasões, nas áreas dos semeios, que são as creches. São três novas creches que estão, a gente vem fazendo, que é lá no Novo Horizonte, no bairro Itapuã, no Adalberto Amaral. São obras importantíssimas. Bom, temos o campo de futebol do Romeu Duarte, que é uma obra de muita importância, que nós vamos fazer, até a nossa vereadora está sempre acompanhando e pedindo. Lá vai ter agora, não só o campo de gramado sintético, pista de skate, pista de cooper, o Meninos de Ouro e a arquibancada. E em cima do Meninos de Ouro vamos fazer um posto policial, que vai ter uma visão bem boa. Vamos fazer a ampliação do hospital, do batalhão, que agora nós temos de realmente, nós temos agora no batalhão, nós temos de adequar. Então nós vamos, nós teremos academia, vestiários, cobertura metálica na quadra, para fazer o melhor esporte. Teremos também uma escadaria na Vila Ozanã, que o Adair tem nos solicitado, está sempre junto. Fechamento e reforma da rodoviária, reforma no velório municipal, ampliação da escola do bairro Itapuã, vão ser feitos mais cinco salas e no ano que vem mais cinco. Construção do CREAS lá no bairro do Alberto Amaral. E finalizando, a construção do hospital municipal, que já está com a terraplenagem praticamente feita, e teremos a licitação logo, logo. Agora, um chamado muito importante é uma coisa que a gente vem tentando desde o início, já pensando nisso, já estou com um projeto em cima disso aí, e sempre do nosso lado, e sempre cobrando, o ilustrível vereador Henrique tem sempre cobrado da gente, que é a mudança do novo plano diretor. Nós estamos com um plano diretor totalmente defasado, precisamos de mudança, nós temos de mudar o problema das edificações, então, precisamos do apoio da Câmara, então, estou chamando a vocês, depois eu quero marcar uma reunião para a gente começar a trabalhar em cima disso. Então, o meu tempo está esgotando, eu queria só botar isso aqui, este projeto, o senhor Henrique tem brigado tanto por ele, para mim, talvez seja uma das mais importantes alavancas para uma mudança na ética e nos bons costumes de nosso povo. Então, quero agradecer a atenção de todos, tá, presidente, e me colocar à disposição e eu quero, se possível, se vocês me permitirem, sentar com vocês aqui e estou lá à disposição para ouvi-los e quero agora realmente dar um respaldo maior ao que vocês merecem. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença nesta noite. Antes de passar a palavra aos nobres vereadores, queria parabenizar o Jornal Popular, que hoje, 17 de março, está completando nove anos de existência, ao qual cumprimento a pessoa do Israel, que é o diretor, Evaldo, jornalista, está fazendo um excelente trabalho, tanto na cidade, quanto aqui na Câmara Municipal de Nova Serrana, e que vocês brilhem. Muito obrigado. Conforme dispõe o inciso primeiro do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos nobres vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Antônio Lais. Queria cumprimentar a mesa, os vereadores presentes, o público aqui presente, os nossos internautas, e também o Wilson Pimenta, que é vereador lá em Campo Belo. Seja bem-vindo. Ele, que a sua família permanece aqui em Nova Serrana, ele está exercendo a função de vereador lá da cidade de Campo Belo. Seja bem-vindo, fique à vontade aqui na nossa casa. Eu queria falar que nós tivemos quinta-feira passada, lá em Campos Alto, numa reunião onde se tratava da PEC, da mudança do código eleitoral. eleitoral. Estava presente o Bruno, que é assessor da Terezinha, também estava o senhor Henrique, estava o Claudio Kennis, assessor e seu assessor, estava também, eu estava presente, e o assessor do pastor Giovanni. E os assuntos que foram tratados foram assuntos de grande interesse, porque a mudança do código eleitoral, ela é necessária, ela é precisa que haja essa mudança. Só que nós estamos defendendo parte desse texto, desta lei, que nos prejudica. Então, nós estamos se unindo às câmaras do Centro-Oeste, através da CON, que é a Associação das Câmaras, do Centro-Oeste, e outras associações, tipo lá do Triângulo Mineiro, que dia 20 tem a reunião em Uberaba, está se unindo às forças para combater. Isso que vai nos trazer mal. E, no dia da reunião, eu comuniquei com o presidente, marcando para o dia 15, a próxima reunião ser aqui em Nova Serrana. Dia 15 do mês que vem. Então, dia 15, todos estão convidados a participar, é de interesse de todos nós vereadores, todo cidadão deve comparecer, vai ser convidado os prefeitos de toda a cidade da região, os vereadores das cidades vizinhas, do Centro-Oeste todo, será convidado também do cartório eleitoral representante, também será convidado as professoras, diretoras de escola, porque não se trata de um assunto exclusivo defender ao vereador, mas de todos nós, cidadãos, que é necessário que esse código muda, eleitoral. É preciso que a gente defenda o melhor para todos nós, não só para os vereadores, mas é preciso também que toda a população tenha conhecimento dessas mudanças. Acredito eu que há uma pegadinha nesta PEC, pois se fala de pequenas coisas interessantes, as outras é só para disfarçar e dispersar o interesse de todo cidadão que mude o código eleitoral. Então, dia 15, nós estamos já fazendo o convite, a partir da manhã, acredito que está no site da nossa Câmara, que já foi aprovado o convite, que veio através do presidente Simval, lá de Campos Altos, o modelo, e já foi confeccionado, amanhã já está no site. E todos vão receber também em mãos esse convite. Devemos nos unir para defender os nossos direitos, os nossos deveres também, mas é preciso que nós nos unimos. Não adianta nós dispersar, que lá em Brasília ele vai fazer da forma que for melhor para eles, não para nós. Eu espero contar com a presença de todos, e todos vão ter o privilégio de conhecer lá o nosso presidente da Acom, o Sr. Simval, pessoa simpática, pessoa muito agradável a qualquer um. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Ederson Luiz. Eu queria, primeiramente, dar boa noite ao presidente, na qual cumprimento todos os vereadores. Agradecer essa semana pelas manifestações que duram no final de semana que tive pela passagem do meu aniversário. Agradecer ao presidente pela até lembrança que nos proporcionou. Muito obrigado, presidente. E aos vereadores a qual se manifestaram, os internautas, a população a qual eu encontrei pela cidade. hoje eu queria falar sobre dois temas. Um é que diz respeito até uma matéria de jornal popular na qual eu parabenizo pelo seu aniversário também, na qual que sempre é bom a gente contar sempre com a imprensa no nosso município, onde que faz levar a notícia, seja ela, muitas vezes, boas ou ruins, mas ela chega ao povo em formação. Eu queria colocar, só queria fazer uma colocação sobre a matéria que foi colocada no popular sobre a matéria do Fundo Previdenciário Municipal. Eu estive conversando com alguns vereadores e tentando entender desde quando há essa dificuldade que está tendo nesse Fundo Previdenciário, porque, como nós somos a maioria dos vereadores aqui, são de primeira legislatura, nós não entendemos a parte na qual, onde que foi, se perdeu a linha desse Fundo Previdenciário. Então, eu queria sugerir à mesa, pedir à mesa que fizesse um ofício, presidente, ao executivo, solicitando o levantamento de todos os parcelamentos, desde a criação do Fundo Previdenciário Municipal. Pedir também a relação dos rendimentos, das aplicações feitas pelo esse fundo e quais explicações em quais foram aplicados, se foi em poupança, CDB, RDB, e também a relação de pagamentos que já foram efetuados ao fundo, referente ao parcelamento que nós, em 2013, em outubro de 2013, nós autorizamos. E cópia do acordo feito pelo ex-prefeito Paulo César e o seu ex-presidente do fundo, Marcelo Batista de Freitas, que foi considerado ilegal. Porque nós não temos, pelo que eu olhei nesse projeto, quando nós fizemos o parcelamento, faltou, da nossa parte, essas informações. E nós temos que estudar isso, porque essa informação nossa que nós temos que passar à sociedade, que muitas pessoas me procuram, me perguntando sobre esse fundo, e nós só sabemos que fizemos esse parcelamento de 250 parcelas. Nós sabemos como está sendo feito o pagamento, por que foi feito, se anteriormente teve, e por que houve esse valor de 10 milhões a qual se refere, por que houve esse acordo, e esse acordo não foi legal nessa situação, para a gente poder ter um embasamento e estar acompanhando isso, porque isso já está na esfera jurídica, para a gente poder estar fazendo esse acompanhamento. Então, isso é um dos pontos que eu queria colocar. E o outro ponto, seu presidente, é até um, eu creio que não é por falta de, que eu possa falar, intencional, mas nós estamos incorrendo na casa sobre um erro, sobre duas questões. A questão, uma, é do voto secreto, na qual determina que o voto secreto seja votado por todos o nosso regimento. Até o presidente hoje, eu até me mandei pedir a ata, porque eu tinha visto o vídeo, e me mandei pedir a ata, mas não puderam me fornecer a ata, falando que só fornei esse ata depois de aprovado. Eu não entendi, porque a gente tem que até ler a ata antes para poder saber se tem alguma coisa de acordo ou não, para a gente estar preparado, para não fazer uma leitura corrente, correndo aqui, e a gente não passar por cima de algum texto. mas notei que há ausência de sua votação, do presidente da casa na votação, porque todas as vezes uma tese votou-se com 12 vereadores. E a outra é de encaminhamento de proposição da parte do nosso presidente, porque, como se sabe do nosso regimento interno, no seu artigo, no seu artigo 15, na linha 22, no parágrafo 1º, se diz, o presidente não poderá, se não, na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição sem nem votar em plenário, exceto no caso discutir no secreto ou para desempatar o resultado de votação. Então, a gente está incorrendo nesse êxito. Eu acho, e eu tenho certeza que isso não é intencional de vossa parte, mas muitas vezes passou despercebido nessa situação e a gente, quando em tempo ainda, a gente recorrer, porque ao meu entendimento, nesses dois assuntos, nós estamos ferindo o regimento. Então, eu queria a compreensão dessa forma da mesa fazer. E também cobrar, se já foi feito, porque não foi enviado a mim, aquela ofícia a qual eu pedi anteriormente, que fosse feito ao Executivo, pedindo a relação da lei orçamentária e do que foi proporcionado, que foi colocado para as entidades no ano passado. Isso é isso. Obrigado, presidente. Vereador Ederson Luiz, eu vou estar conversando com a Procuradoria e me informar o que está acontecendo. Pela ordem, senhor presidente? Pois não, vereador Antônio Donizete? Boa noite, excelentíssimo. Boa noite, vereadores, imprensa, demais colegas aqui. Sejam bem-vindos. Eu praticamente vou plagiar as palavras do nobre vereador, que a gente já estava conversando mais cedo. é sobre isso mesmo. Eu reforço as palavras dele sobre o fundo previdenciário. Fala-se muito nessa dívida, mas essa dívida já acabou. Porque quando parcelou ela, acabou. Não tem mais dívida, não. Foi vendido o imóvel, foi pago, então nós podemos parar de falar dessa dívida. Essa dívida acabou. só não temos é documento. Agora precisamos de documento, porque é a nossa obrigação. Se nós não pedir documento aqui, gente, não precisa de vir aqui. Eu vou falar isso até o último dia do meu mandato. Se não fiscalizarmos o prefeito, não precisa de vereador. Ninguém não precisa achar ruim falar nesse tom, porque é a nossa obrigação. Vereador, em outras palavras, lá da Grécia, sei lá, sei lá, é vigiador, fica de olho, assim, aberto. Independente de quem seja o prefeito que estiver lá, pode ser você ou você, nós temos que fiscalizar. É o único e objetivo o nosso dever. Então eu gostaria de reforçar as palavras também, de saber como que está esse parcelamento. Eu vou falar só do último parcelamento em 240 meses, quantas parcelas foram pagas. Estou sendo cobrado na rua e eu me sinto vergonha em falar que não sei. Fica feio demais, não sei quanto pagou. Então o que eu estou fazendo aqui? Mas eu preciso de documentos. Aí eu, por favor, excelentíssimo, peça para nós, para se mostrar que eu tenho certeza que vai nos enviar e vai ficar bom para todos nós e bom para a nossa cidade, bom para o Executivo. E também agradecer pelas manifestações de aniversário. Eu fiz aniversário junto com o vereador, inclusive o senhor mesmo que me mandou uma fábrica de chocolate. Muito obrigado. Olá, senhor presidente. Pois não, vereador Adilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a senhora vereadora, público aqui presente. e as pessoas que nos acompanham pela internet. É muito oportuno a visita aqui nesta casa, o uso da tribuna nesta casa do senhor secretário Joaquim Geraldo, com o que eu tenho para trazer nesta noite. Dizer primeiramente para o senhor secretário, senhor secretário, nem só de futebol, nem só de campo, vive o povo de Nova Serrana, mas vive também de educação, saúde, saneamento, segurança. Infelizmente, o que o senhor trouxe aqui para nós é muito pouco para o povo de Nova Serrana. Senhor presidente, aproveitando e dizer que recebi hoje uma ligação do empresário, de um grande empreendedor aqui da nossa cidade, o senhor Ramon Amaral. O senhor Ramon Amaral me ligou reclamando da situação da água pluvial na entrada da nossa cidade, do segundo trevo da nossa cidade. Uma situação que é de dar vergonha aos senhores vereadores. Em conversa comigo pelo telefone, o empresário relatou que por várias vezes ele mesmo entrou em contato com a prefeitura para que esta situação na entrada da nossa cidade fosse resolvida. Porém, a nossa administração ignora esta situação. Vejam vocês um local que é uma das principais entradas da nossa cidade, onde ali também está instalado um dos principais hotéis, que é referência para os visitantes. Local onde se tem instalado também várias empresas, inclusive diversas concessionárias de veículos. Local que também poderia ser, mas infelizmente não é, um dos principais cartões postais da nossa cidade, mas infelizmente que está aí nesta situação caótica e trazendo diversos prejuízos para o nosso comércio, para a nossa cidade. O que se vê nesse local, muita água, muito barro, muita lama em dias de chuva, fica aí esta situação precária. A informação, seu presidente, que eu recebi é que nesse local um bueiro que além de ele estar entupido, ele também não suporta a vazão de água naquela região. E com as obras da duplicação da 262, a situação piora cada dia. E o empresário ligou clamando para que a gente trouxesse essa situação aqui, para que essa situação fosse verificada pelos nossos gestores. E onde eu disse que é muito proveitosa a visita do secretário para realmente estar verificando essa situação. mas, como eu disse, a administração prefere ignorar a situação. Sabe por que, seu vereador, seu presidente? Porque naquela região tem algumas pessoas que não apoiaram o nosso prefeito nas eleições municipais. E o prefeito, ao invés de governar para todos, ele prefere tratar os adversários como inimigos. E eu peço, então, que esta casa, seu presidente, mas já fica aqui registrado em ata, que essa casa faça um ofício pedindo explicações e, acima de tudo, pedindo providência do nosso gestor para resolver esta situação. Um outro detalhe também, seu presidente, que a mesma situação acontece lá no Jardins do Lago, onde também muita lama e, em dias de chuva, muita água. Recentemente, tivemos aí a inauguração de uma ponte, de uma obra de impacto, como diz o secretário. E isso tudo, senhores vereadores, nós podemos considerar que é falta de planejamento, omissão, falta de responsabilidade dos nossos administradores dessa cidade e são pessoas que só pensam no hoje, o amanhã que se dane. Pedir um minutinho do novo vereador do Osmar para a minha conclusão, seu presidente. Será concedido. Vejam vocês, senhores vereadores, senhor presidente, que, para falar desta situação que está acontecendo nos dias de hoje, eu tive que ir lá na década de 90, quando o prefeito da época era o atual prefeito de Joel Martins, na ocasião, ali no caso do Jardins do Lago, para baratear as obras, creio eu, não foi feita a devida drenagem pluvial que se deveria fazer. Tem um vídeo feito na tarde de hoje, olha a situação no Jardim do Lago. Então, não foi feito da forma que deveria ser feito e hoje nós estamos aí pagando preço com muita lama, com muita água, transtorno para os nossos comerciantes e não se faz nada. Eu falo também, senhor presidente, da administração passada, administração passada que também cometeu erros. Cometeu erros autorizando a abertura de loteamentos, um atrás do Araguaia, outro lá na região do centro de convenções e com isso, com essa autorização, houve aí corte de vegetação, movimentação de terra, o que então provocou aí o assoreamento do custo de água existente naquele local. Então, meus amigos, preciso, senhor presidente, só para concluir, é preciso de responsabilidade, é preciso compromisso não somente com o hoje, mas pensar no amanhã. Então, eu repito mais uma vez, senhor presidente, que essa casa faça ofício cobrando da administração, dos nossos gestores, que a situação seja resolvida, porque uma cidade que mais cresce no nosso estado, você entra em uma cidade, só tem bar, só tem lama, não tem condições, a cidade nossa está parecendo roça. E vem aqui hoje o secretário trazendo aqui, eu tive o cuidado de anotar aqui, não coube em meia folha o que ele falou que foi feito. É muito triste, a cidade mais cresce no nosso estado, está tendo poucas obras e a administração se vangloriando do pouco que está sendo feito. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente. Pois não, vereador Henrique. Cumprimento a mesa, os demais vereadores, público presente aqui, os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma menção da primeira oradora da tribuna, a senhora Sônia. Nós tivemos no Ministério Público tratando-se de um assunto que se tratava desse plano de cargos de carreira. Estavam todos os vereadores e lá foi sugerido que nessa reunião que nós fizéssemos fosse tratado com as três partes que interessam. Executivo, Legislativo e o Sindicato. Para que nós não perdêssemos tempo, fosse feita uma reunião com todos os vereadores, com todos esses representantes, para que nós fôssemos pontuar o que seria necessário para um lado e para o outro. Porque não cabe aqui os vereadores analisar um projeto de sozinho. Eu acho que tem que ter partes interessadas. Sindicato é parte interessada? É a primeira parte. Concordo plenamente. O Executivo é interessado? É interessado. O Legislativo é interessado? É interessado, sim. Porque todos os vereadores aqui, sem exceção, todo mundo aqui reconhece o trabalho do efetivo da Prefeitura, do secretário ao varredor de rua. Todo mundo aqui tem conhecimento do sofrimento desse pessoal. Isso não foi feito. Foi feita uma reunião aqui, a qual eu não fui intimado, não comentaram comigo. Eu cheguei em uma reunião e estava acontecendo, mas eu não fui solicitado por escrito para não estar em reunião nenhuma. Isso é que eu fico chateado, é com esse ponto de vista. Por quê? Por quê? Eu tenho que dar o meu parecer, eu tenho que entender o projeto. Agora isso não foi feito. E o projeto tem que ser votado amanhã. teria que ser votado hoje, agora ficou para terça-feira vindoura aí na próxima reunião. Como nós vamos votar isso? Nós temos que ter essa reunião com as partes interessadas. Esgotou o prazo? Esgotou. Mas tem que ter essa reunião com as três partes interessadas. Fora disso, eu acho que é uma aberração. Tem que ter as partes interessadas. Também, em relação ao senhor Joaquim, ao nosso secretário de obras, eu tenho conversado com ele em relação ao plano diretor e o código de obra nosso, que seria o código de postura. Nós temos muito a fazer nesse município. O código de obra nosso é retrógrado, é passado, é velho, já se envelheceu, deve ser vovô já. E o nosso plano diretor também, ele foi feito e ele não deu mais seguimento para as adequações no crescimento do município. Falha também. A Câmara tem que ser a primeira interessada em normatizar isso. E, senhor secretário, eu creio que os vereadores aqui estão, sim, empenhados em ver o que é o melhor desde que seja feita uma audiência pública, junto com os engenheiros, junto com os arquitetos, junto com os vereadores, junto com o executivo, junto com o Ministério Público. Ok? Isto será, sim, desta maneira, bem feito, que eu creio que toda a sociedade vem respeitar o que nós talharmos nessa casa. A Câmara dos Vereadores, ela nunca pode trabalhar sozinha, ela tem que trabalhar em parceria com a sociedade. Aqui disse. Eu quero fazer um agradecimento aqui, senhor presidente, ao nosso funcionário aqui, que ele trabalhou aqui, o Eduardo, que ele é da divisão legislativa, pelo trabalho empenhado na edição do Parlamento Jovem. esse menino vem trabalhado aqui, já trabalhou muito nesse Parlamento Jovem, porque ele é uma pessoa que, quando o Regis se afastou dessa casa, ele assumiu inteiramente esse projeto sozinho. E ele, e logicamente, eu estou em defesa dele, porque esse é um projeto que nasce dentro da escola do Legislativo, e depois a própria escola do Legislativo é que continua esse trabalho do Parlamento Jovem. É um trabalho, inclusive eu peço até desculpas para as pessoas que estavam presentes, porque eu tive que me ausentar, tinha uma reunião em Belo Horizonte, na Assembleia, tive que ir para lá. Mas, o Eduardo tem trabalhado muito. Então, meus agradecimentos por ele, por ter levado esse projeto adiante, que a Câmara de Nova Serrana tem sido reconhecida no Estado de Minas Gerais através desse projeto. Sr. Presidente, muito obrigado. Uma boa noite. Pelo amor, Sr. Presidente. Pois não, vereador Cláudio Kennedy. Boa noite a todos os nobres pares dessa casa, nobre vereadora, assessores, servidores, público aqui presente, internautas, que estão agora conectados no site da nossa Câmara. Essa semana, uma semana que começou muito bem. Sempre agradeço a Deus por me dar inteligência, discernimento para fazer o que é certo, sempre distinguir o que é certo do errado. E o Parlamento Jovem que aconteceu nessa casa na semana passada acabou me motivando a continuar na política, vendo tantos jovens com os olhos voltados para o futuro. Uma iniciativa da nossa Câmara Municipal, quero parabenizar Vossa Excelência e todas as pessoas que colaboraram para esse Parlamento Jovem. E como eu disse no Parlamento, foi um debate com algumas autoridades, Polícia Militar mandou o seu representante, muitos jovens de várias escolas, e como eu disse, eu quero que um dia um daqueles jovens estejam aqui nessa cadeira. nós nunca tivemos na nossa cidade várias outras cidades do Estado de Minas Gerais jovens ocupando uma cadeira como vereador, enfim, um cargo de político. Quero, eu tosse para que isso aconteça, porque o futuro do nosso país está nas mãos desses jovens. E eu quero também aproveitar a oportunidade, senhor presidente, como presidente do Partido da República, um dos maiores partidos do Brasil, bem representado na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Léo Portela, vice-líder do governo, e temos também no Congresso uma das maiores lideranças, deputado federal Lincoln Portela. E é um momento de muita felicidade, porque as pessoas estão me procurando, filiando ao nosso partido, homens, mulheres, jovens, e fortalecendo o nosso partido, que é um partido de renovação. O nosso partido não faz a oposição ao atual prefeito, aos prefeitos anteriores, mas sim seguindo uma linha de mudança, uma linha de renovação. E é muita felicidade, porque, aproveitando a hashtag da nossa querida vereadora, mais mulheres na política, o PR Mulher, hoje representado pela Flávia Soares, vem trazendo outras mulheres. Nós teremos 22 mulheres no PR22. Mulheres que estarão mudando, com certeza, a visão política da nossa querida cidade. E é com muita satisfação, também, que eu anuncio aqui, ele está nos assistindo pela internet, o Fabrício, conhecido como Giló, que vem assumir o PR Jovem PR22. Campeão de motocross, sempre levou o nome da nossa cidade através da prática desse esporte. E vem agora fortalecer o nosso partido, para que, no ano que vem, estejamos juntos, caminhando para uma nova serrana, nova de verdade. Uma nova serrana mais próspera, uma nova serrana de todos, uma nova serrana que, com certeza, será dividida para todas as pessoas que aqui moram, para todas as pessoas que aqui estão em busca de um sonho, em busca de uma realização. Por isso, estou aqui, nessa noite, muito feliz por fazer parte do Partido da República e mais feliz ainda por voltar aos microfones na segunda-feira, a partir das seis horas da manhã, na rádio 98FM, a Rádio da Família, quero aproveitar a oportunidade, seu presidente, convidar a todos para estarem comigo a partir das seis horas da manhã no programa Cláudio Kennedy Show. Do mais, muito obrigado e que Deus continue iluminando e abençoando todos nós. Boa noite. Pela ordem, seu presidente. Pois não, vereadora Trezinha? Boa noite, presidente, boa noite a todos os vereadores, ao público presente, ao meu amigo doido, não é doido, de um jeito carinhoso, agradecer a você também, viu, Joaquim, mais conhecido como Dadá, porque você não mencionou a nossa obra do Mariana Martins, que é uma UBS que ali está servindo e muito para atender aquela população. Quem vai naquela UBS fala como ficou boa, como o atendimento é maravilhoso. E é isso que nós precisamos na nossa cidade. Você está de parabéns. e gostaria de falar também da minha indicação, que é de passar a nossa policlínica para o antigo pronto-socorro de Nova Serrana. Mais uma obra que vai ser realizada e mais uma conquista da vereadora da Terezinha. Porque lá nós vamos ter a parte da maternidade, vamos poder auxiliar assim melhor as nossas futuras mamães, não é, Lu? Porque só nós que vamos ali naquela policlínica vemos a dificuldade daquelas profissionais em trabalhar, porque o local não dá uma segurança para aquelas pessoas. O acesso é muito ruim. Então, passando para o antigo pronto-socorro, o atendimento vai ser bom, vamos ter um equipamento melhor e as pessoas vão trabalhar ainda melhor para a população de Nova Serrana. Hoje, estava dando entrada num projeto o dia que eu queria fazer, o dia municipal das mulheres. Mas há algumas palavras que não estão certas aqui no meu projeto e eu gostaria, presidente, que você, por favor, retirasse para que eu fizesse a retificação e voltasse na próxima reunião. E gostaria também de parabenizar o nosso vereador, seu Henrique. Essa frase é perfeita e vale a pena lutar, pois hoje sou a primeira representante mulher aqui nesse plenário e gostaria que, nas próximas eleições, pudéssemos ter pelo menos a metade das mulheres para defender os direitos da nossa população, pois sei que a mulher não age só com a razão, ela age também com o coração. Fica aqui o meu pedido a todas as mulheres que se empenhem, candidatem e lutem pelos ideais. muito obrigado e boa noite. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente? Pois não, vereador Chiquinho. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, cumprimentar todos por presente, que nos assistam através da internet, a Sônia, que falou muito bem do servidor, e também quero deixar também que no dia da reunião, o Alisson Henrique disse, eu não fui oficializado, na hora que me convidou para a reunião, eu tinha o compromisso de buscar uma pessoa numa roça aí, que eu ia demorar para chegar, então não deu tempo. Então, quero pedir, deixar claro por que eu não participei da reunião no dia. E quero falar aqui um pouco do que o Jaquim falou, quero falar para você, Jaquim, que não se preocupa, fala para o prefeito, que da maneira que está trabalhando, ele está fazendo o possível e o impossível, que ele não é o prefeito que começa a obra e deixa pela metade. As poucas obras que estão fazendo estão terminando, vai entregar terminadas, se Deus quiser, é um compromisso que ele tem e ele vai honrar esse compromisso. Eu quero pedir aos vereadores, alguns vereadores, que é muito importante a participação do vereador nas obras, se você me perguntar onde tem obra do município, eu sei onde tem, porque eu participo, eu acompanho e dou ideia. Se a ideia não prevalecer, não importa, mas pelo menos eu estou contribuindo. E falar também, quando tem problema nas ruas, lote sujo, alguma coisa que tem, bueiro, faz ofício, seja oficializado, fica documentado, fica muito mais prático. Aí tem como você cobrar. então eu acho que a presença do vereador nas obras é muito importante, porque pode participar e sabe o que está acontecendo, se der qualquer um e sabe, eu dei minha ideia e minha ideia não prevaleceu. Todas as indicações minhas e eu acompanho até terminar. Quero até agradecer, já está bem adiantada, a reforma do salão lá no Moreira, estive participando, fui lá duas vezes a semana, acompanhando. Então a gente tem que acompanhar mais de perto. Então isso é muito importante a participação do vereador. Se falam muito por aí que estão fazendo poucas obras, mas poucas que estão fazendo estão dando acabamento final, entregando a chave. Eu quero deixar claro que todo mundo sabe que o município de arrecadação caiu muito. Todos os municípios da região caiu muito de arrecadação. Com pouca arrecadação que tem hoje que estão arrecadando, estão construindo, estão tentando fazer alguma coisa. E se Deus quiser, vai fazer muita obra, se Deus quiser. Uma boa noite e muito obrigado. Seu presidente, como o nobre vereador Laércio me citou, eu posso fazer uso da palavra? Pois não, vereador Cláudio Kennedy. Do mesmo assunto, eu queria falar da reforma política que nós estivemos em Campos Altos, juntamente com o senhor Henrique, o assessor do pastor Giovanni, meus assessores. E eu quero falar um pouco, rapidamente, dessa reforma política, que, na verdade, a reforma política, ela vem moralizar a política do nosso país. Na verdade, as eleições sendo separadas, as eleições para prefeito e vereadores, separadas de deputados, senadores, presidente, acaba dando um prejuízo para o nosso país, um prejuízo financeiro de muitos milhões. mais. Então, essa reforma política, em alguns tópicos do projeto, é muito interessante, é pertinente para moralizar a política do nosso país. Mas nós, vereadores, que participamos desse evento, na querida cidade vizinha de Campos Altos, estamos lutando para que nós não sejamos tampões, o chamado tampão desse projeto. ou seja, nesse projeto inclui várias PECs, uma delas que reduz o mandato do vereador para dois anos. E, na verdade, isso é um absurdo, porque nós, vereadores, somos o primeiro elo de ligação entre os deputados, entre os candidatos à presidência, governador, senador, enfim, com o povo. Eu creio que os deputados vão olhar isso com carinho e não vai fazer isso com nós, legisladores. Porque, na verdade, a ideia é encurta o mandato do vereador para dois anos para se igualar e que a eleição no Brasil seja uma só, onde economizaria milhões e milhões. É muito interessante. Mas nós devemos, sim, lutar para que nós não sejamos prejudicados, porque o povo depende muito mais de nós, não desmerecendo os deputados, estaduais, federais, senadores, governador e presidente. Então, eu quero reforçar o convite, dia 15 de abril estaremos reunidos aqui nessa casa, juntamente com várias lideranças, todos os vereadores, espero que estejam aqui conosco, toda a imprensa, para que nós lutemos juntos, para que nós não sejamos prejudicados nessa reforma política, e sim, que essa reforma política seja para moralizar a nossa política. Estava comentando agora com o vereador Adilson Pacheco, que seja, é pertinente que essa reunião aconteça aqui no nosso município. Então, dia 15, às 10 horas da manhã, todos estão convidados para essa reunião, que será de grande proveito para todos nós. Do mais, muito obrigado e uma boa noite. Presidente. Pois não, vereador. Incitado, mas eu gostaria só de deixar registrado, seu presidente, o novo vereador, eu creio que ele disse para mim, mas quando ele disse que vamos para fazer ofício, para mandar ofício, eu só gostaria, seu presidente, que ficasse registrado que se a administração, se os secretários respondessem os meus ofícios e os requerimentos, para mim, eu já estava muito satisfeito, mas não responde. Muito obrigado. Algum nobre vereador deseja fazer uso da palavra? Seu presidente. Pois não, secretário. Seu presidente, cumprimento aqui a mesa diretora, os nobres vereadores, o público presente, o vereador Wilson, representando a população de Campo Belo, a imprensa, o secretário Joaquim, está aí demonstrando um trabalho. Senhor presidente, como foi dito aí sobre o trabalho de renovação do Código de Posturas, do município, do plano diretor, isso é muito importante. Eu acredito que nessa reformulação, a Câmara tem que estar muito atenta, porque nós temos inúmeras coisas que não passam pelo poder legislativo. É o caso desses loteamentos, é o caso de situações como passagem de ônibus, nós não fiscalizamos, não passa diretamente pelo nosso legislativo. Isso seria muito importante, porque representamos a população, e então damos tom de participação popular na grandeza, no engrandecimento, no crescimento de Nova Serrana. Então nós devemos estar muito atentos. Assim também, senhor presidente, como eu pediria ao senhor que nessa gestão fosse feita a discussão e adequações do nosso regimento interno, partindo da mesa, dos novos vereadores, do trabalho das comissões, porque o tempo passa e nós estamos com um regimento interno talvez de oito anos anterior e muita coisa ficou obscura. Eu posso dizer pelo caso da secretaria. Nós não temos noção claras do que muito se diz que a secretaria tem que fazer, mas meramente ela não passa ali de um protocolo, de uma máquina de protocolo para estar recebendo. Então eu acho que nós é que temos que discutir e mudar o regimento. Nós não temos que ficar à mercê de perguntar A ou B o que foi nos impostos, não. Eu acho que esse é o momento da gente sentar, discutir e colocar às claras o que deve ser feito nessa casa, porque eu não estou aqui para ficar parado e vendo as coisas acontecer na esquina aqui ou na esquina ali. Eu estou aqui para trabalhar. Essa é a minha intenção. Senhor presidente, quero falar também das obras que foram citadas, agradecer por indicações e atendidos, como o assaltamento do Campo Belo, Praça do Romeu Duarte, Campo do Novo Horizonte que está em andamento, Campo do SESI, são alguns, a gente tem muita indicação, então tem algumas coisas que estão saindo da escadaria da Vila Osanã, estou ali cobrando veementemente para que seja atendida aquela população. Também quero aproveitar a presença do secretário aqui e falar da ponte depois do POP-Kip, não vou precisar, a rua que é uma indicação minha, que liga o bairro Jardins do Lago ou o bairro Cafezal, é uma via de acesso muito importante e que, infelizmente, eu pedi ao prefeito, ele falou que em tempo hábil vai ser feita essa ponte, são só manilhas e encabeçamento e o trabalho do próprio pessoal da prefeitura e foi levado para ali umas madeiras para tornar, refazer a pinguela. Então, assim, eu acho que seria um momento de a gente estar repensando porque aquelas madeiras vão ser desgastadas com o tempo pela água, porque a água ali ela passa alto, então, aquela madeira que estava cá em cima na ponte anterior, é o momento de debater, discutir, ela já está um pouco desgastada e agora ela vai tomar água diretamente. Então, vai ser um serviço praticamente perdido. Então, ali é uma ponte fácil de ser feita. Eu gostaria de que fosse pensado isso com bastante carinho para atender aquela população, não só porque sou vizinho ali. Também, falando aí do serviço ali da entrada da BR-262, eu fiz ofício, cobrei, estive lá com o subsecretário Naldinho, depois estive com o Maurício, reclamação daquelas entradas ali, esses ofícios ficaram de ser atendidos assim que a obra da 262 estivesse dando finalização, porque ali foi feito o manilhamento lateral para tirar aquela lama que está sendo jogada. E logo após, a prefeitura ficou de fazer bueiros para tirar a chuva de dentro da cidade. Então, assim, esses ofícios já enviei, cobrei, estivemos no local e acreditamos que agora, depois daquele manilhamento lateral, vai ser atendido e deixando a entrada bonita e aquele pessoal ali atendido. Então, é apenas isso que eu quero estar falando nesta noite. Muito obrigado. Tempo esgotou. Sr. Presidente, só gostaria que esta casa observasse posteriormente o artigo 17 do nosso regimento, parágrafo 2º, inciso 2º, para depois, a gente estar, como o próprio secretário disse, para fazer realmente mudanças no nosso regimento. O artigo 17, parágrafo 2º, inciso 2º. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Sr. Secretário, por favor, faça a leitura do ofício de gabinete. Oficio de gabinete 119, barra 2015, Prefeitura Municipal de Nova Serrana, 12 de março de 2015. Excelentíssimo, Sr. Vereador Luiz Carlos Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Prezado senhor, através do presente, com base na faculdade prevista no capítulo 5º das lideranças, artigo 18, parágrafo 2º, do regimento interno desta Câmara Municipal, temos o prazer de comunicar ao ilustre presidente, estarmos, neste momento, indicando o distinto vereador, Sr. Antônio Lais Barbosa, Doravante, como líder do governo, junto a esta igreja casa legislativa, no ano em curso. Com as nossas cordiais saudações, firmamos-nos atenciosamente, Joel Pinto Martins, prefeito municipal. Pela ordem, Sr. Presidente. Pois não, virador Antônio Lais. Nós acabamos de ouvir o ofício enviado pelo prefeito, me escolhendo como líder, mais uma vez. Eu gostaria só de falar que eu vou ser o líder do prefeito, mas eu não estou aqui para defender o prefeito coisas erradas que ele fizer. Eu vou estar defendendo ele, são injustiças que cometem contra ele aqui, às vezes as pessoas falam o que devem e o que não devem, às vezes servem de tripulim para crescer na política, então aí eu vou defender o nosso prefeito, sim. Coisas erradas, eu não vou defender, não. Vou defender aquilo que é justo. E lembrando que o nosso prefeito é uma autoridade e nós devemos respeitar ele, conforme ele deve respeitar a cada vereador, que nós também somos autoridade. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Chiquinho. Eu peço a retirada do projeto 090, para a gente estar conversando, estar acertando alguns pontos, entendeu? E tem um projeto nessa casa também parecido, aí na próxima semana a gente vê se entra em votação, ok? Será concedida a retirada. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura das matérias do Legislativo Municipal. Matérias do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 028, barra 2015, que dispõe sobre as placas fixas de inauguração de obras públicas de qualquer natureza e da outras providências, de autoria do vereador Osmar Fernandes dos Santos, dando entrada. Projeto de Lei 029, barra 2015, que torna obrigatória a implantação de unidade de pronto-socorro pediátrico, com área reservada exclusivamente o atendimento infantil de urgência e emergência nas unidades municipais de saúde, que menciona, de autoria do vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, dando entrada. Projeto de Lei 030, barra 2015, que altere o artigo 62 e o parágrafo 2º do artigo 66 e parágrafo 5º do artigo 80 da Lei Orgânica Municipal e das outras providências, de autoria dos vereadores Antônio Donizete Ferreira, Adilson Pacheco Mariotti, Cláudio Quênia de Silva, Ederson Luiz de Abreu Braga e Osmar Fernandes dos Santos, dando entrada. Projeto de Lei 031, barra 2015, que altera a Lei 1892, barra 2007, que dispõe sobre o estacionamento rotativo de veículos automotores no perímetro urbano de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Entrada. Indicação 415, barra 2015, que indica quebra-molas na rua Dulce Amaral, no bairro Santa Luzia, de autoria do vereador Antônio Lais Barbosa. Indicação 416, barra 2015, que indica a implantação do programa Biblioteca Sobre Rodas, Biblioteca Itinerante, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Indicação 417, barra 2015, que indica asfaltamento da estrada que liga o município de Nova Serrana ao povoado de Canjicas, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Colocando aqui, por ser minha indicação, que liga o município, até a divisa, porque pertence a dois municípios. Peço... Peço aos vereadores que tomem assento nos devidos lugares e, conforme inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneçam sentados, aqueles que concordam com a matéria, lida. Presidente, nós estamos aqui só com as indicações. Nós vamos votar aqui, vamos concordar com as indicações, porque houve um equívoco aí, e o nosso secretário leu a entrada dos projetos e, consequentemente, as indicações. Muito obrigado. Declaro aprovadas as indicações 415, 416 e 417. Sr. Presidente, só corrigindo aqui, os projetos que eu relacionei dizem que estavam dando entrada. E as indicações, porque elas fizeram parte aqui do corporativo, de matérias do Legislativo Municipal, vieram em conjunto. Temos os seguintes projetos do Executivo a serem votados nesta noite. Emenda ao Projeto de Lei 018-2015, Projeto de Lei 018-2015, que altera o inciso quinto da cláusula sétima do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência da região ampliada, CIS-UG-OF, e da outras providências, Autoria do Executivo Municipal. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura dos pareceres sobre o Projeto de Lei 018-2015. Senhor presidente, pela ordem? Pois não, vereador Claudio Kennedy. Eu peço dispensa dos pareceres, por gentileza. Concedida. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura da emenda sobre o Projeto de Lei 018-2015. Emenda ao Projeto de Lei 018-2015. Dá-se nova redação ao artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias. Justificativa. A emenda 01 ao Projeto de Lei 018-2015 tem por finalidade suprimir a parte final do artigo 3º do Projeto de Lei 018-2015, estando desde já autorizadas a abertura de crédito especial e suplementação orçamentária. Tal proposta visa sanar equívoco constante no artigo 3º, pois no entender da comissão não haveria possibilidade de abertura de crédito especial e suplementar de forma prévia, vez que a modalidade adequada seria a apresentação em projeto de lei específico. Cabe ressaltar ainda que a presente emenda pretende evitar futuros transtornos à prestação de contas do Executivo Municipal. Sala de sessão José Batista de Freitas, 2 de março de 2015, Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, Antônio Donizete Ferreira, Presidente, Giovanni Máximo Silva, Vice-Presidente, Ederson Luiz de Abreu Braga, Relator. Coloco agora em discussão a emenda ao Projeto de Lei 018-2015. Pela ordem, Presidente. Pois não, Vereador Ederson. Como sou relator dessa comissão e nós apresentamos essa emenda, isso é só para tirar as dúvidas se tiver algum vereador, nós estamos suprimindo esse terceiro parágrafo do Projeto de Lei 018, porque, a nosso ver, quando você autoriza, desde já, como está no corpo da lei, uma suplementação que você nem sabe, nós estamos até ajudando a executiva a não cometer um erro de improbidade, porque toda suplementação tem que ter um projeto específico para ele e autorizado pelo Legislativo. A emenda é só a fim desse caráter. Vamos para a votação. Presidente, acho que está faltando o meu nome no painel. Obrigado. 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 Em votação, a emenda ao Projeto de Lei 018, barra 2015. Obrigado. Presidente, Pois não? Está faltando dois vereadores. Não precisa ter os nomes deles ali, não? Não. Não precisa, vereador Antônio Nizete. Por dez votos a favor da emenda ao Projeto de Lei 018, barra 2015, foi aprovada. Coloco agora em discussão o Projeto de Lei 018, barra 2015. O Projeto de Lei 018,指io de Lei 018, aben Robbie kuns. Ali demanda o Projeto de Lei 018, nehmen e amanhã. Não precisa estar no projeto. No pancone complete. Agora consideram um Para votação, o projeto de lei 018, barra 2015. Por 10 votos, o projeto de lei 018, barra 2015, foi aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Adilson Pacheco. Passada essa votação desse projeto, solicitar mais uma vez que essa casa, por várias vezes já solicitei, vamos analisar a aquisição de um painel realmente digital, um painel eletrônico aqui para essa casa, porque é a forma de votação, no meu entendimento, muito arcaico, e todas as vezes a gente fica nessa confusão para ser votado e dar entendimento ao público, às pessoas que nos acompanham pela internet, que a gente está conseguindo executar o nosso trabalho de forma correta. Então, peço mais uma vez que estude essa possibilidade para a aquisição de um painel eletrônico que vá realmente atender essa casa. Senhor presidente. Vereador Antônio Menizete. São 30 segundos. Pois não. Se Deus quiser, este ano ainda, acaba esse voto. A pessoa vai ter que levantar e falar. É o meu desejo. Obrigado. Nobre vereador Adilson Pacheco. Eu acho que nós estamos aqui, para cada dia, tentar fazer o melhor para a Câmara Municipal. Só que a gente tem que dar tempo ao tempo. Certo? Aí, na hora certa, nós vamos melhorar o painel também. Ok? A pedido da Terezinha, vereadora Terezinha, ela pediu a retirada do projeto de lei 077, barra 2014. E a pedido do vereador Chiquinho, ele também pediu a retirada do projeto de lei 090, barra 2014. Nós vamos agora para a votação do projeto de lei 020, barra 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal, fixa os vencimentos e estabelece diretrizes aos servidores da Câmara Municipal de Nova Serrana e das outras providências, de autoria da mesa diretora. Por causa desse projeto ser de lei complementar, teve uma votação no primeiro turno e vai ter a segunda hoje. Em votação. Por nove votos a favor e uma abstenção. Um voto contra. O projeto de lei 020, barra 2015, foi aprovado. Para a votação. Projeto de lei 021, barra 2015, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Nova Serrana, em conformidade com o artigo 72, inciso 3º da lei orgânica do município, de autoria da mesa diretora. Primeira votação, primeiro turno, semana passada, segundo turno, segunda votação, hoje. Em votação. Por nove votos a favor e um contra, o projeto de lei 021, foi aprovado. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião sobre a proteção de Deus, agradecendo a presença de todos. E aí Obrigado.